Oi, poçada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! E eu tô louco de feliz porque eu tô aqui com vocês. Isso me deixa muito contente de saber que vocês estão todos os dias aqui comigo. Porque tem gente que vem e me assiste e depois nunca mais aparece, fubá do céu. Me deixa aqui na míngua, no relento, comendo poeira na madrugada. Outro dia até eu li um comentário aqui do canal. Ai, tem jeito que eu... tem jeito que não tem juízo escrever as coisas pra gente. Falou assim, ai, eu tô abandonando o canal porque os vídeos estão tudo iguais, todo dia as mesmas coisas. Deu vontade de responder pra pessoa. Você também todo dia é a mesma pessoa e eu não tô reclamando? Ah, vou falar a verdade. Quer variedade? Assina Globostat, querido. Nem sei se existe isso ainda. Mas, gente, vim hoje aqui pra abrir as coisas da caixa postal, as caixas, os pacotes, os embrulhos, os presentes que vocês mandaram pra mim. Fica aqui comigo sem saber as coisas que veio, que eu também tô louco de curioso. A mãe fica no estado de nervo de curiosidade lá em casa, que é a hora que ela bate os olhos na caixa. Se eu descuidar, ela abre só com uma frestinha com a faca, só pra ela poder ver o que tem dentro. Porque a mãe é capaz. Então eu tenho que guardar sete chaves, fubá do céu. Eu fico com a curiosidade também, porque a minha ansiedade chega a tacar. Vai sartando a veia aqui, ó. Fica aqui numa pombinha pulando aqui assim, ó. Mas eu não abro. E guardo pra abrir com vocês. Antes nós abrir, então, fubá, se inscreva no canal. Quem tá assistindo o vídeo sem estar inscrito, tá assistindo de clandestino. E ninguém merece sua vida dessa, fubá do céu. Então, inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vida. Ele vai mostrar mais vídeos pra vocês. Tá cheio de vídeo abrindo as coisas aqui. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá do céu. Primeiro, fubá, esse daqui, vamos ver de onde que ele é. Ele é da Glória, de Mojimirim, São Paulo. Vamos ver o que que tem aqui, calma aí. Qual é que eu abri esse daqui achando que era da Wish? Você não acredita? Diz que eu tava bem boneco gravando, abri, na hora que eu peguei assim, eu falei, não, isso aqui não é. Isso aqui é da Caixa Postal. A gente não pode confundir bola com pelota. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deixa eu abrir aqui pra ver o que que é. Ai, fubá, tem várias coisas aqui. Deixa eu botar pra vocês. Esse daqui é pra mãe. Ai, tem que pôr no colo aqui, ó. Pra deixar. Senão não deixa abrir. Ai, que lindo o guardanapo. Ai, tenta trepar lá. Olha que bonito esse. Pera aí, tem que tirar a ponteira daqui. Deixa eu gravar. Ah, ponteira. Olha lá. Vem pra cá. Dois máscara e dois guardanapos. Olha que bonito, mãe. Ela quer pé, ela pensou que o dela. Não, ponteira. Ponteira. Aí pulou o meu colo agora. Pera, não é pra você. Sai daqui. Glória e mamãe. Adorei de coração, tá bom? Que Deus te abençoe você. Que Deus dê muita saúde pra vocês. Tá, tchau. Com Deus. Esse daqui é pra pantera. Tá escrito aqui. Pra pantera com carinho. Então vamos abrir aqui pra nós ver. Que nós estamos tudo especulando a pantera, né? Nós tem que saber, né, Fubá? Deixa eu puxar, ver o que que é. Olha lá, Fubá. Um monte de coisinha, ó. Veio um... Um negocinho de bifinho de cachorro. Um negócio de cachorro peludinho, ó. Outro sabor. E veio esse daqui, ó. Sabor cordeiro ao molho de salsa. Vocês ficam dando esse negócio de cordeiro pra pantera? Depois se ela escapa, ela vai parar lá no pasto do seu Luiz. Comer todos os carneiros dele. A hora que vê, tá lá a pantera pançuda, deitada. Assistindo Netflix, esperando o cordeiro baixar. Ó, tem uma cartinha também, Fubá. Vamos ler a cartinha aqui. 18 do 10 de 2021. Oi, Fubá. Tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Glória. Eu moro em Mojimirim, interior de São Paulo. Estou lhe mandando esses presentinhos simples. Mas de coração, feito por mim e por minha mãe. Ai, Chique. Que tem 85 anos e borda guardanapos. Mande um beijo pra sua mãe e um pra pantera. A cachorra mais famosa do canal. É que a outra cachorra aqui é eu, né, querida? Parabéns pelo milhão. Ai, obrigado. Deixa eu ver o que que vem aqui pra mim, Fubá. Deixa eu ver aqui. Vocês são muito carinhosos demais. Eu tenho sorte de ter os seis aqui comigo. Os seis que assistem tudo dia. E aqueles que não assistem tudo dia. E quando volta, assistem dois, três, uma pancada só, né? Mas aqueles que me abandonam, querida. Vou falar bem a verdade, viu? Vamos ver o que que tem aqui. Olha que bonitinho, Fubá. Primeiro vem aqui essas máscaras. Pra eu ficar protegido. E ficar a cara do Jiraya, né? Olha lá que chique. Ninguém diz, querida. Tem essa daqui também, Fubá? Essa outra máscara? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Essa aqui tem uma estampa de musiquinha, ó. Pra quando der sábado à noite eu trepar a cantar em cima da casa. A turma aponta o dedo e fala assim. Meu Deus, um galo trepou lá. A hora que vão ver, vem uma galinha, né, querido? Galinha ciscadeira que não presta nem pra botar ovo. Aquelas que só dá prejuízo. Come mil, não dá benefício nenhum. Nem pra matar, pra comer presta, porque a perna é fina. Deixa eu pegar aqui. Ai, que bonito, Fubá. Olha esse bordado aqui, ó. Do passarinho. Do guardanapo. Olha que belezinha. Vou colocar pertinho pra vocês poderem ver lá, ó. Será que é um bentivinho ou é um sabiá? Eu não tô muito entendendo de passarinho ultimamente. E tem esse daqui também, Fubá. Olha que belezinha. É umas florzinhas. Olha que capricho. Olha lá que bonitinho, ó. Uma bordadeira de mão cheia. Glória e mãe da Glória. Um beijo pra vocês, minhas queridas. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelos presentes. Obrigado por estar aqui junto comigo. Deus abençoe. O próximo Fubá é esse daqui. Ele é da Ariadne, de Planaltina, Distrito Federal. Brasília. Brasil, querido. Vamos ver aqui. Ai, que longe que veio esse daqui. Deixa eu abrir por aqui pra não rasgar o negócio. Cadê a tesoura, senhor? Essa tesoura aqui deve ter perna. Esse dia eu achei ela lá no banheiro. Não sei o que é com a tesoura que tá fazendo no banheiro. Peguei e trouxe xingando pra cá. Vamos ver o que que é. Espera lá, Fubá. Vem vindo aqui. Espero que tá abrindo. Ai, meu Deus. Falei, agora, Fubá. Olha lá. Primeiro uma cartinha. Distrito Federal, 10 do 10 de 2021. Olá, Fubazito. Tudo bem? Andando por aí, me deparei com essa plaquinha e me lembrei de você. Nem sei porquê, viu? Espero que goste e tenha curtido a brincadeira. Beijo, felicidade, saúde e paz. Ari. Vamos ver aqui a plaquinha que ela mandou pra mim. Ai, que chique, gente. Quando vocês andam pra rua, vocês lembram de mim? Vocês são o amor mesmo de lembrar de mim. Eu fico louco de feliz, viu? Lembre de mim mesmo. Mas lembre de mim, coisa boa. Quando vocês passassem perto de uma igreja, perto de um grupo de oração, perto de um culto, né? Não vai lembrar de mim. Embar, boteco, barranco, requenguelo, rebimboca. Essas coisas não. Ai, Fubal, não acredita. Lá pra aqui, que legal. A vida é muito curta pra pagar o boleto em dia. Querida, isso aqui vai lá pro meu portão. Não vou nem pendurar na parede. Eu vou plastificar, aliás. Não vou nem arrancar do plástico. Não vou deixar lá no portão. Eu quero escutar até o bufar de quem for na frente me cobrar e ler um negócio desse. Quer dizer, nós já sabia isso? Sem precisar aprender isso. É um instinto, né? As donas de loja devem estar mordendo a língua agora vendo um negócio desse, né? Vai com fé, querida, que um dia você recebe. Aliás, uma dica que eu tô dando pra vocês, né? Que eu como consumidor, querida. Quando a pessoa comprar as coisas do C, a pessoa terminar de pegar o pacote e falar assim Deus lhe pague, se não for saber. Porque a pessoa mesmo não vai pagar. Você grude ela ali antes que ela saia da loja, senão será tarde demais, querida. Que daí não adianta nada olhar pra cima e orar pra Deus. Que Deus vai olhar pra baixo e falar assim Querida, não fiz conto. Aqui no céu é tudo distribuído de graça. Se bire. Ariadne, um beijo do seu coração. Muito obrigado por lembrar de mim, viu? Ai, fico muito feliz de saber que vocês estão andando aí pela rua e vocês lembram de mim. Obrigado pelo carinho e obrigado pelo presente, viu? O próximo fubá esse, ele é... Deixa eu ver aqui. Ele é da Luciana e do Fábio. Eles são de São Paulo, São Paulo. Vamos ver o que que tem aqui. Fubá. Vou pegar o estileto aqui. Ai, que curiosidade que eu fico. Eu sei que vocês ficam também. Vocês são tudo espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha, né? Tem dia que eu fico até uriçado de modo de saber o que que é. Mas daí como que não chega o dia de, como que fala, de gravar o vídeo logo? Tem que esperar, né? Ai, que dor na escadeira. Saber que eu tenho que limpar a casa hoje ainda. Ai, fubá, vamos ver o que que tem aqui. Calma lá. Olha, cheio de, como que fala, aqueles coisas fofinhos, ó. Ai, que delícia. Gostoso de estourar, né? Vamos ver aqui. Primeiro uma cartinha, fubá. São Paulo, 14 de outubro de 2021. Querido fubá, aqui em São Paulo está pra variar tudo nublado. No mais uma temperatura gostosa. E esses dias é ótimo pra tirar foto, querida. Tire 67 fotos e depois você escolhe uma pra você postar no perfil do Facebook. Eu sei porque eu faço assim. Daí fica aquela foto lá, né? A pessoa bate o zóio, faz 13 anos que você tirou a foto e não teve coragem de trocar. Porque tudo isso que você bate, parece que não fica boa. A vida de quem não é fotogênico não é fácil. Sorte que teve uma alma caridosa que inventou o filtro. Casinha, querido, o filtro é tudo no talo. Sou sua fã faz tempo. E é claro que adoro seus vídeos. Seu jeito despojado, descontraído e verdadeiro que me faz sorrir. Mas sabe, foi quando você fez aquele vídeo sério, dando conselhos lindos pras pessoas, que me cativou de vez. Vi naquele momento, não só um cara bacana, engraçado e batalhador. Mas um ser humano bom, altruísta, que se importa com o próximo. Obrigada por ser assim. Espalhando bem, iremos mudar o mundo. Ai, que chique, obrigado. Gente, aliás, faz tempo que eu não faço o vídeo do conselho, né? Vocês acham que eu devo fazer mais um, fubá? Porque também não pode fazer todo dia. Mas se vocês quiserem, vocês escrevam aqui pra mim que eu vou aqui e faço o vídeo do conselho. Vocês escrevam a sua lamúria e eu passo o meu conselho, querido. Fala aqui pra mim, se vocês quiserem eu faço outro. Daí tem toda a carta aqui. Qualquer hora eu leio pra vocês. Com muito amor fraterno, Luciana e Fábio. Vamos ver o que que é aqui, fubá. Tô curiosíssimo. Olha só. Olha a caixinha que belezinha, fubá. Cheio de bichinho de tudo quanto é tipo. Mas vamos ver o que que tem aqui dentro da caixinha. O que será que é? Será que é desses bichinhos? Ai, não acredito. Gente, que belezinha. Ai, fubá. Não vou mostrar. Mentira, vou sim. Ai, que belezinha. Olha só. É um fúco da Pabllo Vittar, fubá. Olha lá de perto. Ai, eu queria tirar. Eu não gosto de tirar da caixa que dá até dó. Mas eu vou ter que tirar só pra vocês verem aqui. Espera aí. Que belezinha. Eu nunca tive um boneco desse. A gente sempre vê os youtubers com os bonequinhos atrás, né? Mas eu nunca tive força pra pegar um desse pra mim. Deixa eu ver aqui. Eu gosto muito da Pabllo Vittar, fubá. Espera aí. Ai, que bonitinha. Olha lá. Que pecadinho. Dá até dó de tirar. Qualquer dia dá pra fazer um bonequinho desse aqui do canal, né? Desse cabeçudinho. O boneco mais cabeçudo que eu já tive, fubá, é aqueles mini crack que vinha... É da Coca-Cola? Se você lembra desse mini crack, já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. É da Copa? Ai, que bonitinho, fubá. Eu vou guardar dentro da caixa, porque isso aqui não é coisa que a gente deixa pra fora. Isso aqui já vai colocar pra enfeitar o cenário também. Agora sim, querida. Eu sou um dos youtubers que também tem bonequinho atrás pra enfeitar. Apesar que o meu tá aqui tá cheio. Agora isso que tá por aqui, eu vou ter que colocar outra partilheira aqui, fubá. Pra colocar todas as coisas que vocês mandam pra mim, porque só isso aqui não dá. Só que daí vai tampar essa parede roxa. Mas vai fazer o quê, né? Assim que der, eu vou colocar a partilheira aqui atrás. E daí vai ficar mais bonito o cenário, com os bichinhos e tudo. Não fica afastado. Mas vai ficar bonito, vocês vão ver. Luciana e Fábio, um beijo. Muito obrigado pelo presente. Obrigado pelo carinho. Eu adorei, viu? Vou colocar aqui atrás. Obrigado por estar aqui junto comigo. Deus abençoe todos vocês que estão aqui assistindo, gente do céu. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham batado a curiosidade de vocês. Porque eu sei que é isso que vocês vêm aqui, né? Pra aliviar a saciedade, né? Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo, fubá. Dê uma fuçadinha se você quiser, viu? Se puder hoje também, traga mais alguém desse canal. Eu tô tão precisando de mais uma meia dúzia de pessoas aqui. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. E sorria sempre, fubá do céu. Quando você estiver com algum problema na sua vida, lembre de mim. E sorria, nem que seja um pouquinho. Dois dentinhos que você mostra, tá bom. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.